Chegou o São João, a festa junina já vai começar A nossa quadrilha tá pronta pra arrasar O nosso arraiar é o melhor arraiar desse lugar Quadrilha, junina, quadrilha O nosso arraiar é o nosso arraiar que têm dietas Decamos o Brasil que termino o cinema O nosso arraiar é o nosso arraiar Krista, antna energia Eu tenho certeza que fica em casa mesmo e não seja tudo. Dá a mão, não dá pra cá. Tantos fitos que você gosta, não? Meu amor, você é tudo mais na melhor. É a razão do meu filho que me manda. A mão do meu filho. O meu filho é o meu filho de luz. Feliz para mim. Feliz para mim. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é sozinho que a história deseja dizer que o seu e seu povo vai deixar assim agora Ação do São José O que é sozinho Pra não me importar das suas emissões e seus patos negros A imagem do São São Paulo Vamos dar oportunidade às gatas que são tratos da nossa vida E que irmos o que são todos eles Mas antes da estrada só sai dessa barra Ainda vem pra passar a sua hora um monte de fim de malão Maravilha, gente, minha filha Eu disse que vocês têm muito comigo Mostram essas casas Maravilha, gente, minha irmã Muito bonita, na sua cerveja Eu sou a preguiça do meu Morte a sua casa Muito bem, então eu vou mostrar Vamos, vamos, apresar e resta a sua vida Eu sou a preguiça do seu residente Viva! Sinta, morte a sua alma E sei que a mãe E na filminação Fala Eu sou a família Eu sou o cantante Que eu sou o público Por seu neden Espírito A 800 Vinídeeees E acia Ainda A pixels A authenticação O que ele me mandou? O que ele vai ser o pai? Se está na hora da segunda reação O que ele me mandou? O que ele me mandou? As casas que nós cantava E como tem? As filhas da Margarida! O que ele me mandou? O que ele me mandou? Não há nunca mais Não se income a vida Não há nunca mais Não há nunca mais A morte é que ele me mandou? A vida não me mandou? A vida não me mandou? A vida não me mandou? A morte é a minha mão Peravelmente Nos vamos na terrailha Amor 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 Bebeescimento Tentei ponderizado Gabriela E aí Maria do Deus é meu filho e ele não pode fazer o real que nos seus olhos trouxeram. A que é da morte, a na hora da morte, ele faz a caridade e o juiz ele deu a missão os meus. Mas tem uma foto da mão. E a minha fé é com os seus. Vem! 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 O que é isso? 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 O que é isso?